Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Mas não adoro pelo que Ele faz Nem menos por bens, materiais Eu adoro pelo que Ele é Eu sou dEle, tudo é dEle Jó, você não tem motivos Perder os seus bens, seus filhos, seus amigos O que você vai fazer? Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor Jó, como pode ainda adorar Se não tem motivos pra cantar Abandona esse Deus e morre Jó, como pode ainda adorar Eu vou adorar Eu vou adorar Simplesmente adorar Eu vou adorar Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele a glória A Ele, ou a Ele, ou a Ele a glória A Ele a glória A Ele, ou a Ele a glória A Ele, Ele merece toda glória A Ele a glória Pra sempre, amém, amém Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele agora Pra Ele a honra E o louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra E o louvor A Ele seja dado O louvor Te damos todo louvor, Senhor Aleluia 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 Amém